Salve, salve, rapaziadinha do meu canal! E aí, tudo bom com vocês? Vídeo novo se iniciando, Mateus Narado. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meus produtos de polimento aqui, mas antes disso, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e dê seu like, que é de graça, não vai custar nada, vai ajudar demais, é pra fazer a vida cair aqui, viu? Que isso, mano? Então, vou começar agora, sem nadação, sem para lavar. Esse produto aqui é um shampoo e cera, tudo junto, ó. Pra lavar o carro, fazer o polimento, você vai usar duas por duas ou três gotinhas na bola d'água ali, dá aquela espumada e só usá-la. Seja feliz, tá novo, assim. Esse aqui é baratinho, é na parte de R$12,00, R$13,00. E agora vamos para o polidor, o polimento, mais uma vez é cair, olha, e polidor, polimento, eu uso o quê? Massa da Lincoln ou da 3M, mas tem que ser a número 1. O que é número 1? Número 1, corta mais, dá um acabamento melhor, e tira mais risco, já não sempre usa 1, ou depende da marca, sempre 1, dá um número 1 para o outro. Como eu te falei, a 1 tira mais e o acabamento melhor, a gente vai fazer aquele esforço para tirar mais risco, melhor. E essa massa aqui de polida 3M é R$28,00. E agora vamos para a etapa de refino e lustro. Eu tenho tipo o tapêrolo aqui, com esse mesmo produto, com esse mesmo vidrinho milagroso, eu faço aqui a etapa de refino e lustro. Aí faço refino, faço a massa de novo, troca de boina e tá zero. Refino e lustro. Essa aqui é R$54,00, que eu paguei. E enviou alguém ali. E essa aqui, para acabar, fazer aquele acabamento melhor, segurar mais o brilho, dá a mesma componente, ó, da pérola também, daqui é o mesmo preço. Dá um brilho, acabamento melhor, acabamento melhor. Esse aqui é meu preço, baratinho. E tem também as unidades que chegou para mim esses dias. Comprei, chegou não, né? Comprei. Ó, imagina. Da Evox, feira canaúma, proteção IV. E essa cera também dá um, tira um risquinho, tira bem risquinho e dá um brilho, aquela bem top. E essa cera aqui, da canaúma, paguei R$52,00. Top demais. E tem também mais um produtinho novo, ó, que é da Evox também. Um selante. O que é selante, velho? Selante, depende do que você fez por mim, depende do seu carro está brilhando ou não. Você quer passar o selante, você pode passar, que ele vai dar um brilho, acabamento melhor, proteção UV também. Top demais. O que é selante? Selante é para manter aquele brilho do seu carro, aquele brilho intenso, aquela coisa bonita, por mais que aí, vai ser mais difícil arranhar, que fala aqui, né? E a proteção UV, efeito hidrorepelente. E o Manuel fala que esse efeito dura mais ou menos de seis a doze. Seis é um ano. Seis é um ano. Então, vai depender de vocês. Quando você voltar para lá, o carro, vocês pararam. Bom, top demais também. Mas e essas marcas da Autostrina? Nóia? Nóia da Riga! Por que que não? Estou feliz, né? Porque eu tenho que fazer polimento, polimento toda semana até. É direto. Se eu vou pintar um carro, ou polir um carro, estou usando algum ponto desse aqui, não falta. Então, tem que usar mesmo. Ó, e tem também o Polutina 3M, alto brilho, se liga. Top demais também, zero. E esse aqui também é top, Vivian, sem barro brilho nesse aqui. E todos os produtos aqui que eu estou te mostrando, mostrando para vocês, né? São produtos fáceis de tirar. Você passou, rapidinho você tira. Com pano e micro fibra, tem que tampar uma cera. Então, o produto que você tira é difícil, você está ligado? E esse que você te falou, esse aqui é 64, o selante. E a cera é 58, a 3M. Por isso que eu paguei aqui na minha cidade, na região, não sei como é que está na sua cidade. Comente abaixo aí, os pesos que estão, se você está de acordo, se não está na sua cidade, está mais caro ou mais barato. E uma coisa também que eu tenho aqui, ó, reivindiculador de prástico. Fazer aquele polimento, ter aquela borrachinha. E é sempre bom fazer, como mostro no meu vídeo aí, isolar as borrachas do bonitinho lá no carro, não dá problema, cara. Se é a máquina que queimar a borracha, esquece, vai cagar o serviço. Então, sempre devina, ó, isso aqui, esse reivindiculador de prástico, o de... Você sempre passa nas borrachas, no barato do carro, é R$8,00, né? E rende demais, né? Então, você arruma uma esponjinha, já era. E tem também, pode faltar para o polimento, pano microfibra, né, cara? Não, não, esquece, não usa estopa, não. Por quê? Por que eu falo que você não usa estopa? Porque a estopa, viado, arranha, acaba arranhando o carro, você não quer, vai dar uns arranhãozinhos no carro. E o pano microfibra, não. O pano microfibra deixa a tia de zero. Porque sempre aconteceu com o pano microfibra. Polir o carro, fica, né, a branozinha ali, que é isso? Aí ia ver, era estopa que tá arranhando o carro, aí tal, sempre usa, aí por mim, pano microfibra, independente da marca, independente de qual que você seja, o que você quiser usar, sempre usa pano microfibra. Então, já falei os preços, né, mas, e isso aqui, pano microfibra, não falei o preço, não, é 4 pano microfibra, 20 reais, barato, né, cara? Todo produto aqui que eu tenho, aqui não é um produto de alta, alta, que a impressão lá em cima, em 300, 400, como tem no mercado aí. Não é um produto que eu sou satisfeito com esse produto aqui, eu uso, pra mim tá bom, mas sempre bom melhorar, conhecer novas coisas, né, rapaz? Mas o vídeo é esse aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, é de graça, né, vai custar nada, vai me ajudar demais mesmo. Então, fica aí com o fiozinho do vídeo, vou mostrar pra vocês aí os produtinhos, fazer um fiozinho do vídeo cabuloso aí. Então, a gente tá aí, Fideliza, no ar, que se inscreve aqui, é nóis, deixa um comentário positivo aí. Cristian, estou sempre bem-vindo, se falei alguma coisa errada ou não. Deixa no comentário aí, é nóis, Fideliza, e tamo junto. Fui! Tchau, tchau, tchau.